Se deslocar com tranquilidade e segurança é uma das prioridades de quem utiliza o transporte público. E a sexta operação integrada metropolitana foi às ruas da capital e de outras 34 cidades da Grande Porto Alegre para realizar ações de prevenção e repressão a delitos em coletivos. Uma das principais barreiras ocorreu na Avenida Sertório, na zona norte da capital. É uma operação preventiva e ao mesmo tempo repressiva, porque nós estamos preparados para qualquer uma das eventualidades. Ela está tendo uma boa aceitação pelo público e o pessoal já está cansado um pouco dos assaltos. Em Porto Alegre, além desta operação aqui na Avenida Sertório, outros oito pontos receberam ações policiais de repressão e prevenção a delitos no transporte coletivo. Além disso, foram realizadas abordagens de fiscalização e de combate ao roubo de pedestres. A operação que abordou ônibus e lotações faz parte do programa RS Seguro, que já realizou outras cinco ações focadas em proteção ao cidadão, combate à violência contra a mulher, combate ao tráfico e ao roubo e furto de pedestres. Nesta última ação integrada, participaram todos os órgãos vinculados à Secretaria de Segurança Pública e foram mobilizados 860 agentes. O resultado que nós buscamos é reduzir todos os indicadores de criminalidades associados a crimes praticados no transporte coletivo, em paradas de ônibus, visando garantir a segurança do trabalhador que desloca do trabalho para casa e da casa para o trabalho. Este é o foco hoje. O foco é no cidadão, no trabalhador, nas pessoas que ocupam o transporte coletivo.